Olá gente, nesse momento estamos ao vivo na Câmara de Vereadores de Estância Sergipe e logo aqui está a autoridade, o vereador Todd. Vamos tentar falar com o vereador. Está aqui o vereador Todd, vereador Vitor, três quadrados. São quadrados, dito. Antes dito, boa tarde. Boa tarde, dito. Boa tarde, dito. Cara, cara, cara. Cara, 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 que dito, que é uma pessoa boa, uma pessoa amiga, uma pessoa importante para a nossa cidade. Nesse momento eu vi que você estava conversando, mas marcou a desolideira e está numa chapinha, que é tão cogitada que em município de Estância Sergipe. Como é que você vê essa chapinha? Fortalecida. Mesmo a chapinha que se fortaleceu em 2016, se fortalece agora para 2024. Importante isso, as pessoas estão perdidas e se trocam. A chapinha tem que se fortalecer cada vez mais e procurar um novo dia, procurar eleger dois ou três ou quatro areadores com uma situação em 2016. Você acha que essa chapinha faz um, faz dois? Eu acredito, Pedro. Pela maneira que eles estão trabalhando, pelas maneiras que eles estão trabalhando, pela maneira que eu estou fazendo, faz de dois a três areadores, se sobra no público. Importante essa cidade, né? Sem ideia, mano. Eu estou aqui a 15 vagas, eu só quero um. A 14 pode ficar com o resto dos areadores. Então, eu não estou preocupado com o resto dos areadores. Estou preocupado com o resto dos areadores. Primeiro, a 15, eu entrando para onde mais? A gente fica muito grato aqui com o vereador Tordi, o vereador Tordi, o vereador Tordi e o três mandatos, que vem prestando um grande serviço aqui na cidade de Estesca, São Paulo. Obrigado. Nós ficamos gráticos com esse programa Cara a Cara com Vê, que está crescendo cada vez mais, fazendo gols de entrevista, pé no chão, pessoas simples, educadas. Isso demonstra que a democracia entre a nossa cidade demonstra que a gente possa estar no nosso país. Muito obrigado. Uma vitória, ou no Brasil, ou no PT, ou no PT, qualquer partido, você tem que ter fidelidade em respeito. Eu vou tentar respeito pelo meu líder maior, pelo André Bura, nos Estados Unidos. Como vereador Tordi, ao vivo no canal YouTube, Cara a Cara com Queiro, para todo o Brasil. Para todo o Brasil,